E está entrando no ar o programa Evangelizartes, um programa totalmente voltado para evangelizadores e interessados na educação moral da família. Produção e apresentação de Marcelo Gonzalez, Kátia Regina Gonzalez e Marcelo Gonzalez Filho. Olá meus amigos, está iniciando o Evangelizartes, um programa que a gente, apesar de toda essa situação atual de coronavírus, a gente tem escutado isso em todas as mídias, em todas as mídias do Brasil e do mundo. Nós estamos com a possibilidade de produzir um conteúdo inédito para vocês, porque como vocês sabem, nós gravamos esse programa aqui na nossa casa e mandamos para a Rádio Rio de Janeiro. Então eu sou Marcelo Gonzalez. Eu sou Kátia Regina Gonzalez. E eu sou Marcelo Gonzalez Filho. E a gente vai preparar um programa com muito carinho, a gente está aqui gravando com muito carinho para vocês, para poder lucidar bastante coisa. Eu queria que a Kátia explicasse para o nosso ouvinte, para você ouvinte, o que a gente vai abordar aqui nesse programa de hoje. Bem, um abraço a todos. Espero que aqueles que podem ficar em casa realmente estejam em casa. Aqueles que precisam trabalhar, nós vamos falar desses nossos ouvintes em especial. E estamos desejando que todos estejam bem, estejam seguindo todos os protocolos de segurança. Bem, o nosso programa de hoje, ele tem uma vertente diferente. Nós saímos daquele momento de tantos trabalhos criativos, para conscientizar o nosso público, a nossa família, aquelas mães que estão ficando com seus filhos em casa, crianças, adolescentes, jovens. Então nós precisamos ter um momento de conscientização e aproveitar esse momento de vias não muito felizes e alegres para nos conhecermos, para convivermos em família. Eu acho que a providência divina, ela é maravilhosa. Ela escolhe meios para que possamos entender, se não é pelo amor, é pela dor, que possamos entender da necessidade do convívio familiar, da atenção para os nossos idosos, do cuidado, de olhar mais para dentro de nós, olhar para o outro, de compartilhar, de dividir. Então esse é um momento de conscientização, de reflexão e de auxílio. Então o Marcelo hoje estará falando desses protocolos de segurança, porque aqui em casa todos nós estamos, desde sexta-feira, dentro de casa. Apenas o Marcelo está precisando sair, porque o trabalho dele, a empresa que ele trabalha, não liberou os funcionários, mas nós estamos tomando todos os cuidados, todos. Então Marcelo, diz aí, o que você tem feito para se tornar seguro e tornar a nossa família e aqueles que convivem com você em segurança? Vou falar assim antes, eu queria até, não é me desculpar, mas explicar, caso tenha. Falei que a gente está gravando no estúdio aqui de casa, né? Mas não é propriamente aquele estúdio com equipamentos e tudo. E nós estamos, na realidade, na copa de casa e tem uma obra aqui do lado. A copa é o lugar mais silencioso, mas essa obra está acontecendo para eles, para o pedreiro que está ali, não tem coronavírus, não tem nada não, gente. Está trabalhando 24 horas por dia, é claro, a gente não consegue gravar isso de madrugada, mas ele está trabalhando direto e o barulho realmente, um barulho de bateção, de martelada, enfim. Justificativas para vocês entenderem que não é a rádio que não está com uma qualidade de som boa. Caso esse som esteja captando também, que como meus equipamentos não são 100% profissionais, eu não tenho essa certeza absoluta. Os protocolos, gente, como a Katia disse, a gente tem que seguir. Na realidade, existem três tipos de importância. Qual o protocolo para a gente sair de casa, aquele que tem que sair por algum motivo. Qual o protocolo para a gente entrar em casa e qual o protocolo para a gente conviver com pessoas no grupo de risco. Eu vou me ater ao protocolo que eu uso, que são os dois, de sair e entrar em casa, para poder, né, ações contra a Covid-19, tá? O que é orientado? Que a gente, se possível, né, coloque uma camisa ou uma jaqueta de manga longa, porque isso vai evitar o nosso contato, a nossa pele, a nossa mão, que são as partes que a gente acaba encostando no rosto, nos olhos, na boca, que a gente coça o cabelo, enfim, para impedir isso. As meninas ou meninos com cabelos longos, prender esses cabelos, evitar usar muito brinco, muito anel, muita correntinha. Se tiver com gripe ou tosse, colocar uma máscara um pouquinho antes de sair, sabendo que ela tem uma validade também. Evitar usar transporte público, usar lencinhos descartáveis para tocar nas superfícies, tipo maçaneta de porta, tipo manusear o cartão de crédito quando você entrega o cartão no supermercado. Evitar usar dinheiro, usar muito cartão, cartão de débito, cartão de crédito, porque o dinheiro transmite muita coisa também. Se tiver que usar, também não é nenhum desespero, mas higienize a mão. Se a gente não tiver o álcool gel que está em falta, a gente não pode encostar absolutamente no rosto, na superfície, pegar, então não saia com a criança na rua, porque você não vai poder mais segurar na mãozinha dela. Então você tem que pensar o seguinte, fazer de tudo para você manter o distanciamento das pessoas e não tocar no seu rosto. Esses protocolos para você poder sair. Quando for entrar em casa, o ideal é você tirar os sapatos e deixar na varanda, na porta da frente, não tocar em nada, só se você que é a pessoa que tem que abrir mesmo. Tentar arrumar uma caixa para colocar sua bolsa, uma caixa na entrada para colocar carteira, chave, essas coisas que você tem que sempre mexer. Tomar um banho, se você não puder, lavar bem as áreas que foram expostas, principalmente as mãos. Uma coisa que às vezes a gente se esquece muito, após essa sepsia toda, também limpar o celular e os óculos com sabão, com água, com álcool. Não pode lavar o celular, gente, mas pode passar álcool gel no celular, ele não estraga. E lembrar que o objetivo dessa desinfecção é sempre para reduzir o risco. Então, se você estiver com luvas, se tiver saído de luvas, volta, joga fora. Sempre fazendo com que isole ou das pessoas que estão em casa, ou que isole de você ter esse contato também. No meu caso, eu tenho que continuar trabalhando. O meu trabalho não instituiu ainda esse isolamento social, o que me obriga realmente a sair de casa. Se eu tenho que sair de casa, eu tenho que ter esses protocolos para tomar bastante cuidado quando eu saio e tomar bastante cuidado quando eu volto. E aí, Kátia vai contar um pouquinho da experiência e do que fazer para quem realmente não está saindo de casa, que é o caso de todos os outros da minha família. Bem, lavar as mãos sempre, gente, a toda hora, a todo momento, água e sabão, detergente, ter esses cuidados. Lembrar que é um isolamento social, não é férias, não é feriado prolongado. Por mais que a criança esteja entediada de estar dentro de casa, que queira, vamos dar só uma voltinha, só uma esparecida. Não é momento de dar uma esparecida, não é. Quem mora em apartamento, há toda uma dificuldade, porque você fica realmente isolado. Vai para a janela, dá uma olhada, chama aquele vizinho lá do outro lado da janela, dá um tchau, dá um oi. Vamos buscar atividades com essas crianças, explicar o que está acontecendo, porque é muito difícil de uma criança seguir determinadas regras, mudar algumas atitudes, alguns hábitos, sem um esclarecimento, sem um porquê, sem um motivo. É difícil a criança entender por que ela não está indo à escola e, por esse fato, ela não pode ir para a rua, ela não pode ir ao shopping, ela não pode visitar ninguém. Então, expliquem, de maneira lúdica, de maneira menos científica, ou de maneira científica, para quem tem essa compreensão, mas expliquem o que está acontecendo. Não fiquem o tempo todo diante da TV, transmitindo um pânico, um desespero, porque as crianças não têm essa dimensão, não têm essa capacidade de compreender o todo. Mas expliquem, expliquem. Uma boa dica que circula na internet o tempo todo é aquela experiência de mostrar a importância de lavar as mãos e como pode acontecer. E como que acontece? Você coloca um prato com água de um lado, um prato com água do outro, em um deles você coloca detergente, no outro você coloca orégano, ou coloca pó de louro, algum tipo de pozinho. E com o pozinho você pede para a criança colocar o dedo. Ela vai colocar o dedo, claro que essas partículas vão se juntar ao dedo dela, vão se colar, e ela vai ver que com a mãozinha suja, aquelas partículas se aglutinam, se juntam. E aí você pede para ela colocar o dedo no prato com sabão, com detergente, e ela vai ver que ele se separa. E pede para ela colocar esse mesmo dedo, que já foi passado na água com sabão, no pratinho com essas partículas, com orégano ou louro em pó. E quando ela colocar esse dedo, essas partículas não vão se juntar, pelo contrário, elas vão se distanciar, porque essas partículas não conseguem se colar a uma região que foi lavada, a uma região que está com sabão. Vem circulando isso na internet, nos canais, nas reportagens. Então, vamos mostrar para essas crianças, vamos sentar com elas, vamos aproveitar para fazer algumas brincadeiras, fazer uma alimentação mais saudável. Vem sendo compartilhado na internet tanta coisa. Peças de teatro, jogos, brincadeiras, contação de história, receitas saudáveis que vocês podem fazer com seus pequenos. Então, vamos ter atividades. Eu sei que muitas mães que não estão acostumadas a ficar o dia inteiro com seus filhos, porque trabalham muito, saem de casa, às vezes, com a criança dormindo e voltam. Às vezes, as crianças já estão mais dormindo do que acordadas. Eu sei que é difícil, nesse momento, ter paciência, ter criatividade para trabalhar com ela. Mas vamos pegar aquelas massinhas, vamos pegar aqueles joguinhos, aqueles quebra-cabeças. Vamos fazer atividades, porque, como eu disse no início, a espiritualidade é muito inteligente. E eu vejo, nós temos duas maneiras de ver essa situação. Uma, a catástrofe, o fim, o caos, o desespero. E outra, uma oportunidade de estarmos reunidos em família, nos conhecendo mais, trabalhando a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa compreensão uns com os outros, porque precisamos conviver e conviver de uma maneira 100% isolada. Não é conviver indo a shopping, indo a cinema, indo a praia, a parques. Quer dizer, conviver em casa 24 horas. Então, vamos redescobrir, vamos brincar, vamos sentar, vamos inventar, vamos ser criativos. Ah, mas eu não tenho internet. A TV tem mostrado muitas opções. Ah, eu não tenho TV, eu não tenho canal para usar assinatura, eu não tenho nada. Tem sim, tem opções. Tem jogos de tabuleiro, tem brincadeiras que você pode fazer em família. Sim. Uma que a gente gosta muito é o stop ou a dedanha no papel. Isso. Você escreve as opções e você brinca. Você escolhe uma letra e aí quem escrever as palavras com a letra primeiro ganha. E é uma brincadeira muito simples que a gente adora brincar aqui em casa. Isso mesmo. A Kátia, dá licença um cadinho, a Kátia, ela usou uma palavra que foi paciência na fala dela, que a gente tem que exercitar um pouco nossa paciência. O que eu dou como dica, gente, para que a gente tente mesmo exercitar essa paciência, é pensar no seguinte, na nossa impaciência, na impaciência dos adultos. Se para a gente pode ser difícil ficar dentro de casa, meio que enclausurado, meio que nesse isolamento forçado, e não é uma tarefa fácil, imaginem para os nossos filhos, para os nossos jovens, para as nossas crianças, ser forçados a esse isolamento de serem impedidos de toda e qualquer atividade, que não pode nem descer no parquinho, que não pode ir para o inglês, que não pode ir para o balé, que não pode ir para o judô, para a capoeira, não pode ir para a escola e se ver dentro de casa. Óbvio que a irritação vai chegar em um dado momento. E aí essas dicas que a Kátia dá, de uma maneira mais lúdica, de uma maneira mais suave, eu acho que é primordial, mas a gente tem que exercitar nossa paciência. O momento é exatamente esse. Isso mesmo, Marcelo. Eu acho que esse é um momento de nós, pais, revermos como estávamos conduzindo nossa família, o nosso lar, que olhar nós estamos tendo para tudo isso, como nós estamos trabalhando com a família, o desprezo aos idosos, então precisamos ter um olhar mais atento para eles. As crianças, delegada a educação à escola, exclusivamente à escola, à evangelização, terceirizando sempre esse momento de educar. e agora nós estamos diante de uma pandemia que nos obriga a ficar dentro de casa e eu acho que é o momento de nós tomarmos a rédea da nossa família, de colocarmos em prática tudo aquilo que exigimos da escola, da evangelização, tudo aquilo que terceirizamos, é hora de nós puxarmos para nós mesmos. Eu acho que é um momento de reflexão muito profundo, você estar em casa convivendo com pessoas que às vezes você se distanciou tanto pelo trabalho, pelas atividades sociais, as idas ao shopping, cinema, shows, teatros, etc. Não que isso não seja interessante, importante, até mesmo para a nossa saúde mental, mas eu acho que é o momento de se refletir o valor que se dava a cada coisa. Eu acho que esses valores estão todos sendo desconstruídos e nós estamos dando um novo conceito. Eu acho que não é uma questão de religião, de segmento religioso, não é uma questão de política, eu acho que é uma questão de relações humanas, de empatia. Olhe para aquele seu vizinho que realmente não pode sair de casa, aproveita que você sai de casa e veja se ele precisa e se ele quer que você compre alguma coisa. Vá à rua por ele, olhe para aquele irmão em situação de rua, deixa lá um pouquinho de detergente, uma garrafa com água, para que de vez em quando ele possa pelo menos lavar a mãozinha dele, deixe um alimento para ele, já que ele não tem como se preservar, porque ele não tem um lar, o lar dele é a rua, é a calçada. E, obviamente, com toda essa situação, os trabalhos externos de distribuição de sopas, de roupas, de alimento, há, irmãos, em situação de rua, provavelmente caiu muito. Então vamos ser solidários, eu acho que nós precisamos tirar grandes lições desse evento mundial, do que está acontecendo no nosso mundo. sermos mais solidários, sermos mais complacentes uns para os outros. Então eu acho que isso é muito importante. E usar nossa criatividade para trabalhar com nossas crianças. Mas Marcelinho, ele tem algumas sugestões, como jovem, porque para os jovens também não tem sido fácil, porque os jovens não têm mais esse hábito de ficar em casa, convivendo em família. Quando estão em casa, estão mais ali no canto deles, na internet deles, mas ele tem algumas dicas bem interessantes. Bem, muitas empresas, muitas grandes universidades, grupos, plataformas, estão sendo... Estão apoiando... Sendo solidárias, né? Sendo solidárias ao combate contra o coronavírus. Então tem liberado conteúdo, tem liberado acesso a algumas plataformas. As operadoras, claro, vivo e oi, elas liberaram quase que em sua totalidade os pacotes de canais. Então, Telecine, HBO, para você poder ficar em casa com a sua família, vendo TV. A gente tem algumas empresas, como a Harvard, que está... É a faculdade, né? Que liberou mais de 100 cursos online para fazer com certificado. O Senai e a Fundação Getúlio Vargas também fizeram isso. A gente tem o acervo de alguns grandes museus do mundo que liberaram para o acesso ao público, como o Museu do Louvre, o Museu do Vaticano. Isso para visitação virtual, né, Marcelinho? Nós estamos tendo várias visitações. Além da visitação virtual, eles liberaram o acesso ao acervo. Então são obras digitalizadas, são documentos, são arquivos. E para as visitas guiadas, a gente tem a coleção do Google Arts and Culture. É uma coleção gerida pelo próprio Google, que ele tem aquela sensação, como no Google Street View, que a gente passeia pelas ruas da cidade, a gente tem aqui a sensação de você poder passear pelos museus. E essa coleção do Google, ela reúne quase toda a produção artística da humanidade já catalogada. Então são pinturas, são quadros, documentos. Sem contar, gente, e não menos importante, várias, várias, várias casas espíritas estão disponibilizando palestras online, estão disponibilizando as obras, um material riquíssimo de evangelização. Então é só entrar nas federativas, nas casas espíritas. Vários artistas espíritas estão disponibilizando trabalhos, trabalhos em psicoterapia, alguns que são formados nessa área. Então nós temos, além do material normal do nosso cotidiano, nós temos um acervo, um material espírita muito grande. porque não podemos esquecer também de nos alimentarmos dessas obras, desses ensinamentos. Nós não podemos esquecer. Façamos o nosso evangelho no lar, com fervor, se possível diariamente. Né, Marcelinho? Exatamente. Aproveitar bastante na questão das palestras online, eu li em algum lugar, não foi no site do Sergi, porque eu não tive tempo de entrar ainda por conta do meu trabalho. Mas, se não me engano, eles estão com palestras, uma sequência de palestras online, não interromperam algumas questões dessa divulgação da doutrina espírita através da web, através da internet, e fazendo uma brincadeira com o conteúdo que Marcelinho trouxe. Eu acho que todos os jovens, todas as crianças, já ouviram dos pais a seguinte frase. O que é que você está fazendo? Não sai do computador, menino. O que é que você está fazendo no computador? Se, na sua época, eu tivesse o acesso à internet que você tem, eu ia entrar em museu, eu ia ler livro, eu ia fazer um monte de coisa. Gente, chegou a hora. É isso aí. Vamos aproveitar. Marcelinho passou um monte de link, brincadeiras à parte. Queria até que Marcelinho desse uma reforçada em relação a isso. Falasse de novo a quantidade de conteúdos que a gente tem. Porque é muito importante mesmo a gente saber e a gente ressar para os amigos via WhatsApp, via Instagram, via Facebook, né Marcelinho? Exatamente. Repetindo, a gente tem algumas plataformas com cursos, muitos deles dando certificado, como é o caso da Fundação de Largas, do Senai, da própria Universidade de Harvard. A gente tem operadoras de assinatura, como a Claro, Viva e a Oi. plataformas como, por exemplo, Globoplay, que liberou acesso para muitas pessoas. Netflix também liberou. diversos conteúdos. A gente tem a própria revista Forbes, que liberou diversos conteúdos e matérias no seu site. Museus, como o Museu do Louvre, Vaticano, e a coleção do Google, que é o Google Arts and Culture. não se esquecendo do Evangelho no Lar, que a Katia deu como principal, assim. Katinha, para fechar. É, então, assim, o meu apelo é que vocês fiquem em casa com as crianças, eu sei que é difícil, eu tenho uma de 10 anos, que tenho que me virar nos 30, né, é um momento, vamos ler alguma coisa, é um momento, vamos brincar, é um momento, me ajuda aqui em alguma coisa, é um momento, vamos um pouquinho ver a internet, vamos ver um filme, um jogo, então, tira aqueles tabuleiros lá de cima do armário, pega aquelas caixas de jogos, vamos ter atividade, sem esquecer dos cuidados de higiene. Não deveríamos estar nessa altura do campeonato, ensinando hábitos tão simples de higiene, mas, precisamos reforçar sim, porque é o que tem dado certo, não esquecendo do nosso Evangelho, no lar, vamos nos cuidar, e cuidar daqueles que amamos, e cuidar da nossa sociedade. É isso aí, minha gente, como eu disse no início, desse programa Evangelizar-se, especial, né, não especial no sentido, assim, de queridão, mas, porque o assunto é um assunto tenso, né, mas é isso, com certeza, a gente preparou essas informações, com muito carinho para vocês, Marcelinho, mais alguma coisa? Não, não, só, fique em casa, se possível, a não ser que tenha que trabalhar, se conscientize, conscientize o próximo. Isso aí, gente, e voltamos no próximo programa, um abraço. Um abraço. É isso aí, minha gente, com muito carinho, a gente encerra, mais um Evangelizarte, aqui na Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família, pode ouvir. Você acabou de ouvir o programa Evangelizartes, produção e apresentação, de Marcelo Gonzales, Cártia Regina Gonzales, e Marcelo Gonzales Filho. Música 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 Música